E nós não podemos aceitar e precisamos combater isso. Eu estou errado. Bíblias queimadas, crianças abusadas, exposições de pedofilia, zoofilia, racismo, propinas, traições, ideologia de gênero, criança viada, criança travesti, pais dando cigarro e cerveja para uma criança de 4 anos de idade, mala com 53 milhões, hospitais que combatem o câncer infantil, fechando suas portas por causa de dinheiro, por causa de verba, ataques às igrejas, as famílias. Nós não podemos mais suportar esse tipo de coisa. Nós precisamos dar uma resposta, uma resposta viril. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar nosso Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Covardes de terno, acabando com o Brasil. É. Leis malditas, desgraçadas, pedofilias, cocaína, policiais, mortos. Quem diria? Quem diria? Tá tudo liberado. Sodoma e Gomorra. Mate ou morra. Precisamos mudar a cara do Brasil. Preste atenção. Precisamos mudar a cara do Brasil. Reunões demoníacas. Na calada da noite, afundando o Brasil. Granas e armas. Na calada da noite, já era ninguém viu. Já era hospitais. É. Já era hospitais. Mortes de terno, e Gomorra. Desgraça, morte. Mate ou morra. Precisamos mudar a cara do Brasil. A cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. Ouça a voz do guerreiro. Realista, que já viveu e ninguém viu. Passou por bocados, momentos difíceis. Já foi humilhado. Olha aí, Alexandre Frota. Sou um dos teus. Olha aí, olha aí, Alexandre Frota. Sou um dos teus. Ouça a voz do guerreiro. Ouça a voz do guerreiro. Precisamos mudar a cara do Brasil. E nós não podemos aceitar e precisamos combater isso. Ou eu tô errado. Bíblias queimadas. Crianças abusadas. Exposições de pedofilia. Zoofilia. Racismo. Propinas. Traições. Ideologia de gênero. Criança viada. Criança travesti. Pais dando cigarro e cerveja para uma criança de 4 anos de idade. Sabe? Mala com 53 milhões. Hospitais que combatem o câncer infantil. Fechando suas portas por causa de dinheiro. Por causa de verba. Sabe? Ataques às igrejas. Às famílias. Nós não podemos mais suportar esse tipo de coisa. Nós precisamos dar uma resposta. Uma resposta viril.